Bom dia, gente! Tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, então? Peguem a apostila de vocês na página 83. Lá na página 83, tem um texto que se chama assim, A Terra Sem Nome. A prof vai ler o texto para vocês, tá bom? Era uma vez uma coisa onde as coisas não tinham nome, e tudo o que se dizia era uma coisa só. Quando se ia à coisa em que se compram coisas, veja só que coisa. Oi, seu fulano, me dá aquela coisa? Qual coisa? Aquela coisa que a gente usa para servir a coisa. Tem tanta coisa que a gente usa, que coisa você quer? Aquela. Mas tem tanta coisa ali, aquela coisa que está junto daquela outra coisa. Entre aquela coisa e aquela outra coisa. Ih, não estou entendendo coisa nenhuma. Posso ir lá pegar a coisa? É, pode. É essa coisa aqui, ó. Ah, eu achei que era outra coisa. Quanto custa? R$ 2,45. Obrigada. Se você achou uma coisa de louco, imagina só tentar chamar alguém. Numa tranquila tarde, senhoras reunidas para um chá. Ô senhora! Quem? Eu? Não, a senhora ali. Ah, tá! Eu? Não, ela. Eu? 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 Não, a senhora. Um dia, então, resolveram dar nome às coisas. E cada coisa passou a ter sua identidade. Não só as coisas, mas também as pessoas, animais, seres em geral. E a coisa onde as coisas não tinham nome, passou a se chamar lugar. E aquela coisa onde se compravam coisas, ficou conhecida como mercado. E as senhoras que tomavam chá, passaram a se chamar Maria, Joana, Fátima, Sara. O que eu ainda não descobri, é o nome daquela coisa que serve para usar a coisa. Você sabe o que é? Então me diz, porque eu não aguento mais esta curiosidade. Vocês viram que texto legal? E vocês viram como é importante saber o nome das coisas? E como se chama esse ato de dar nome às coisas? Lembram? É o que a gente está estudando. Então, se chama substantivo. Então, substantivo, lembrando, é tudo aquilo que dá o nome aos seres e às coisas em geral. Ok? Então, esse texto serve para a gente refletir, para a gente pensar como seria a nossa vida sem os substantivos. Sem essa classe gramatical que nomeia os seres e às coisas, que dá nome aos seres e às coisas. Tá bom? Então, logo após, então, a ler esse texto, vocês vão fazer as atividades. Desse texto, nós temos atividade 21, 22, 23 e 24. Ok? Vocês vão ler com bastante calma. E se tiverem dúvidas, né? Depois de ler as questões, se não entender alguma coisa, vocês chamam a profe no privado, que a profe ajuda vocês na hora da aula, tá, gente? Depois, na página 85, vocês têm uma outra tirinha, né? Que é uma tirinha do Garfield. Então, vocês vão ler essa tirinha com bastante atenção e vão fazer a questão 25 e 26. Logo abaixo, temos uma outra historinha, né? Uma história em quadrinhos. Então, vocês vão ler com bastante atenção também para responder as questões 27 e 28. Ok? E aí, depois, a gente tem um outro textinho para responder as questões 29 e 30. E aí, depois, tem a última atividade, que é a atividade 31. Ok? Então, são essas as atividades da aula de hoje. A profe não vai ler uma por uma, senão vai ficar muito cansativo. Mas, no decorrer das atividades que vocês vão estar fazendo, as atividades, se surgir alguma dúvida, alguma questão, chamem a profe, tá? A profe está disponível, tá? Para sanar todas as dúvidas de vocês. Ok? Então, prestem atenção na leitura. Façam com calma. Vocês não têm só a aula de hoje para fazer, tá? Então, vocês têm um tempo maior para fazer. A profe vai deixar a data estipulada ali para entregar a tarefa, tá? Então, por exemplo, não... Ah, eu não consegui fazer toda a atividade hoje. Amanhã cedo, quando vocês estiverem fazendo, quando surgir alguma dúvida, daí chame a profe, tá bom? Se a profe estiver atendendo outra turma, não puder responder na hora, depois a profe olha e responde vocês, tá bom? Beijos e até mais. A profe está com saudade de vocês. Até! A profe está com saudade.